Eu sou o Peter Schmidt, e eu e o Luciano quer dedicado a essa música e a ele, certo? A ponte de um single beat que me deram e espero que ele goste da Crash e da N24, tudo nosso, entende? Espero que você passe os cinco minutos jogando sem parar. Parabás. Cara, eu tô dizendo que ela já mora. Que que era a música eu não fui, ó, velho? Mas é, pra você ficar de um fissão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.